O início do ano chuvoso colocou várias cidades da região de Campinas em estado de atenção. A chuva forte que caiu principalmente no fim de semana causou muito transtorno e deixou diversas famílias desabrigadas. Colchões empilhados, roupas sendo separadas e montagens de kits de limpeza, higiene pessoal e alimentação. Um verdadeiro mutirão de solidariedade para ajudar quem perdeu tudo com as chuvas que se intensificaram neste fim de semana em Sumaré. Recebemos doações que eles estão levando agora para as casas, juntamente com uma cesta básica. E eles serão assistidos pela assistência social do município para que possam continuar com as suas vidas. Ao todo, 50 famílias dos bairros Pisserno, Maria Antônia, Matão e Centro tiveram que sair das casas depois que os imóveis foram invadidos pela água. Todos passaram o sábado e domingo nos abrigos improvisados em escolas municipais da cidade. E hoje, com o tempo firme, eles foram liberados para voltar para as suas casas. Na bagagem, algumas doações para recomeçar uma nova vida, do zero. Não tem nada de móvel, nada, nada, nada. A única coincidão para salvar as crianças e os documentos só. E o grande volume de chuvas que atingiu a região de Campinas no final de semana fez o nível do rio Capivari subir e transbordar. Nas últimas 48 horas, o manancial, que dá nome à cidade, atingiu a marca de 3,25 metros. Pelo menos quatro cruzamentos da cidade ficaram alagados. Muitos motoristas e pedestres ficaram sem saber como desviar. A enchente atingiu vários imóveis, incluindo residências e comércios, que ficaram de portas baixadas. O posto ficou praticamente ilhado. Já este campinho de futebol ficou literalmente debaixo d'água. A Samanta é moradora de uma das casas atingidas. Ela conta que tinha acabado de acordar quando viu a água na altura do portão. E aí a gente começou a chamar os vizinhos para ajudar. E aí foi uma correria, todo mundo começou a se mobilizar na causa mesmo. Para não ter que esperar uma atitude do poder público municipal, o seu Hélio, pai da Samanta, comprou um motor para bombear a água da chuva e assim ajudar na limpeza do local. Não é um trabalho voluntário, é de amigo, de vizinho que a gente faz. Apesar de ser uma cena sazonal, para os moradores da região central da cidade, a enchente não é nada animadora. Apesar de ser uma cena sazonal, para os moradores da região central 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 da região